Atrapalhou, perdeu, bolão na frente para o David, vai marcar, bateu, defendeu, Carlão, bola voltou, Luiz Henrique, devolução para o David da Grande Aria, bateu, é gol! Do Fortaleza! David, David, camisa número 17, ele perdeu na primeira chance, mas recebeu de novo uma outra oportunidade, e dessa vez balançou a rede de novo para você. Bateu, Carlão, pegou, o Luiz Henrique estava na bola, ajeitou para o David, na segunda ele fuzilou e mandou para o fundo da rede. David, aos 39 minutos, faz o segundo do jogo, 2 para o Fortaleza, 0 para o Atlético Cearense, Lucas Mota!